Bem-vindos ao Fru-Fru da Juju! Eu sou a Juju. Nosso programa de hoje tá uma delícia! Eu recebi um montão de receitas! Vocês são demais! Dá pra fazer um livro maior que a Lume! Maior que eu? Duvido! Tem histórias que não se acabam aqui, Juju. Você sabe bem disso. Sei sim, Lume! Às vezes parece até meu baú de brinquedos, de tanta coisa que tem aí dentro. Receitas eu não tenho. Mas tem histórias de cozinheiras incríveis pra te contar. Isso eu também tenho! Sério? A minha avó é a melhor cozinheira do mundo todo. Ela aprendeu com a minha bisa, que aprendeu com a minha tataravó, que aprendeu com a minha... Sei lá como é que fala! Isso é muito legal! Foi passando de geração em geração o dom de cozinhar. Mas sabia que cozinheira é uma profissão? Sim, sim, Lume! São chefes de cozinha, né? Tipo o Bituca, o Master Cooka! Isso mesmo! O Bituca é um chefe meio distraído, mas usa ingredientes super especiais. Também existe chefe de cozinha mulher? Tipo, chefa de cozinha? Existe sim! Você sabe quem foi a primeira mulher a se formar chefe no Brasil, Juju? Olha, não foi a minha avó, não! Ela só cozinha pra gente mesmo! Eu sei, Juju! Foi a Bené Ricardo! Ela fez o curso de primeiro cozinheiro no Senac de Águas de São Pedro. Era a única mulher da turma. Antigamente, as mulheres só cozinhavam em casa. Tinha até um ditado que dizia que o lugar de mulher era pilotão do fogão, Juju. Pilotar fogão? Tá bom! Pilotar é pra carro, avião, naves espaciais... Hum... Tô sentindo um cheirinho de ideia da Juju. Xiii! O bolo! Acho que a vovó se distraiu! Vovó! Ufa! Me assustei à toa. A vovó já tinha tirado o bolo e tava preparando a calda. Acho que foi esse o cheirinho que a Lumi sentiu. A casa fica perfumada com a vovó aqui. Ela diz que cozinha é o coração da casa. Deve ser porque é o lugar que mais trabalha na casa. Ou porque da cozinha só sai coisa boa, como o do coração. O papo tá bom. Mas é melhor eu ir antes que vocês me vejam voando atrás desse cheirinho, igual nos desenhos animados. Roda a vinheta do desafio da Juju! Acharam que eu ia embora sem deixar um desafio? Nananina não! Para aquecer pro nosso próximo encontro, eu vou deixar duas adivinhações. 1. O que é o que é? Voa sem ter asas e chora sem ter olhos. 2. Qual é o céu que não possui estrelas? Beijo! E se você souber a resposta, escreve aqui nos comentários! Inscreva-se! 1. 1. 2. 2.